É um valor bom, eu acho que é o de 11 estrelas Ah, você fechou, né, mano? Top, né, cara? 11.228, eu acho que é o de 11 estrelas Esse aqui, tá? Já dá um primeiro lugar na mini ali, hein? Vai me ajudar, hein? Eu acho que é 11 estrelas, vamos ver 12 estrelas dele, cara, é o de 12 É o de 12 aí, tiramos o de 12 já, cara 11.228 Não se esqueça de se inscrever no canal, dá like no vídeo aí Mais um aí, ó 12 estrelas já foi Agora a gente tem que buscar o 13 aí Amanhã, sei lá, quando a gente colocar uma isca maior Porque com a isca, isso aqui é aquele 12 cagado, né? Valeu! Valeu!